Os quatro elementos da natureza, na máquina do tempo, era a nova experiência do Franginha. Oh não, se a gente não recuperar os quatro elementos, o tempo vai passar cada vez mais devagar. Os fins de semana vão rolar mais. Ah, para de falar besteira, Cebolinha. Não, tempo, turma. O mundo está em perigo. Vocês precisam viajar no tempo para recuperar os quatro elementos. Terra, fogo, ar e água vão. Água não! Eu preciso de uma máquina do tempo, para chegar num só momento onde devo estar. A turma da Bonnie já tem. Uma aventura no tempo. Embarque junto nessa aventura. Breve nos cinemas. Se você não vier... ... ... Obrigado.